E hoje na última reportagem da série especial Itaipu e os projetos apoiados pela hidrelétrica para proteger o meio ambiente, você vai conhecer mais quatro ações sustentáveis. Todas elas fazem parte do Cultivando Água Boa e são de inclusão social. Como preservar culturas tão antigas? Esse foi um dos desafios do Cultivando Água Boa da Itaipu em três reservas indígenas próximas à Bacia Hidrográfica do Paraná 3. Na região, vivem cerca de 2 mil índios da etnia avá-guarani. O grupo recebeu do projeto orientações e apoio financeiro para desenvolver a produção local e melhorar a qualidade de vida. Para chegar nos resultados que tem hoje, foi uma longa caminhada. E um dos pontos principais é a confiança e o respeito à cultura e à vontade da comunidade. Quase todos os dias, Leandra vai ao Centro de Artesanato no município de São Miguel do Iguaçu, construído com o apoio do Cultivando Água Boa, para fazer brincos e colares. Por mês, ela ganha cerca de 700 reais com a venda das peças. Eu acho que é bom, porque ajuda um pouquinho para os animais que trabalham aqui também. O cacique Daniel nasceu na região e acompanhou as mudanças na comunidade com a chegada do programa Cultivando Água Boa. Antes era dificuldade, quando as crianças adoeciam, era criança denutrida, não tinha remédio, não tinha hospital, não tinha nada. Era toda dificuldade. E agora a gente percebe melhor, porque a gente é tratado como uma sociedade, é reconhecido como pessoa, como cidadão. No município de Entre Rios do Oeste, no Paraná, os pescadores também ganharam atenção especial do Cultivando Água Boa. Seu Walter, que pesca há mais de 30 anos, percebeu que o número de peixes estava diminuindo no lago de Itaipu. Ele decidiu então montar uma colônia de pescadores e fazer um convênio com a hidrelétrica e a prefeitura para a aquisição de tanques rede. O resultado disso? Os pescadores foram atendidos e hoje não faltam peixes nos tanques do seu Walter. Eu hoje estou feliz por ser um pescador e poder ajudar muitos pescadores. Eu já ajudei muitos e muitos pescadores e ainda quero ajudar. A nossa colônia é a menor colônia de todas elas. E é o que mais tem hoje pescadores, criadores de peixe. Em outro município do Paraná, em Santa Helena, o Cultivando Água Boa também fez história. Dessa vez com os catadores de lixo. Itaipu forneceu prensadeira, balança e caminhões para uma associação de catadores. Com isso, aumentou o número de pessoas interessadas em trabalhar no setor. Passou de 10 para 40. Hoje, cerca de 70% do material reciclável do município é reaproveitado. Por dia, entre 3 e 4 toneladas de resíduos passam por aqui. O papelão, a garrafa PET, o material em PVC e a sucata de metal, que são mais fáceis de serem identificados, já são separados na pré-triagem. O restante passa por essa esteira, onde os agentes ambientais fazem a separação detalhada dos produtos. Produtos que mudaram a vida da dona Cacilda. Se eu não tivesse esse serviço, o que seria de mim? Como eu ia fazer? Para mim, que eu gosto de comprar uma coisa, comprar uma roupa, comprar um calçado, comprar uma coisa e outra, né? Eu não tinha condições. Antes eu não tinha. E agora, não, graças a Deus, eu posso contar com esse aqui, porque esse aqui é o meu ganha-pão, né? O pão de cada dia que nós temos é esse aqui. Mudança de vida é também a especialidade do projeto Florir Toledo, outra ação do Cultivando Água Boa. Mais de 400 jovens já passaram pelo Florir Toledo. O projeto nasceu há nove anos apenas com aulas de jardinagem e foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, são desenvolvidas aqui 13 atividades. Tem natação, oficina de artesanato, grafitagem e até tiro com arco. E o alvo são os jovens em situação de vulnerabilidade social. Adolescentes que têm conflitos familiares, vínculos familiares rompidos, vínculos familiares comunitários rompidos, evasão escolar. E eles, ao participar das oficinas, eles vão superando esses conflitos, essas dificuldades, até mesmo a dificuldade pessoal consigo mesmo. É necessário algo assim para tentar, ao menos, mudar as atitudes dos jovens. A nossa riqueza está em fazer os nexos e, segundo, trazer os excluídos, sem desprezar os incluídos, mas, ao mesmo tempo, construindo uma cultura. A cultura da sustentabilidade, a cultura do cuidado. Mais do que conquistar e ter, nós precisamos, no mundo de hoje, em todos os lugares, é de cuidar. E só cuida quem ama. Quem ama, cuida. Ética do cuidado.